Só, eu só pedi ação Pra te levar pro céu Já saiu do seu colchão Minha feita em seu marido é a pé Só, eu só pedi ação Minha feita em seu marido é a pé 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 Pará e areia Nossa mãe, baby, nós Só tens em assar Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de se levantar O brilho que é a flor, o brilho da voz E me fazia que se levantar Já vai, é de dor, já me soube, já me sigo na paz E não me faz o meu, eu não me engano, não me engano, não me engano, não me engano É uma verdade, mas não me engano, é uma verdade, mas não me engano, é uma verdade E não me engano, é uma verdade, mas não me engano, é uma verdade A cruz de fé e de desigualdade Fala com ela, a glória da minha frente Quando eu ia ir, meu bem O que ela vai responder A emoção da batizidade Se eu nada a ver Eu nem mesmo nada a ver Quando eu ia ir, meu bem O que ela vai responder Você dá algo pra pensar Se eu não me engano Você vai me ajudar de viver Ainda vou fazer um quê? Ainda vou falar um quê? Eu não vou fazer um quê? Como eu fico nessa paz? Eu sou o que eu sei Se a culpa não foi Se eu nem a culpa não foi Eu não me engano 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 Se amarei mais do meu Muito, muito mais do meu Eu morri, eu assim, sem esperança Se amarei muito mais do meu amor Se amarei mais do meu Muito, muito mais do meu Eu morri, eu assim, sem esperança 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 Eu assim, sem esperança